Eu aqui em Maringá e também na região, e olha que o final de semana teve muita bronca aqui na região, como o setor policial foi movimentado. E eu começo o programa falando sobre um homem que ficou ferido depois de um capotamento de veículo ali perto de Mandaguaçu, foi na rodovia, a nossa equipe esteve no local do acidente, vem comigo, Ricardo Freitas, imagens de Emerson de Carvalho, coloca a reportagem no ar. O motorista de 45 anos ficou ferido no sábado à noite na BR-376, próximo a Mandaguaçu. De acordo com testemunhas de pessoas que passavam pelo local, ele teria perdido o controle do veículo, que caiu no canteiro entre as duas pistas. O motorista ficou preso no veículo e o corpo de bombeiros chegou para fazer o resgate. Foi preciso uma ferramenta de corte para retirar o motorista, que foi retirado do veículo, colocado numa ambulância e trazido para Maringá, para atendimento médico, com ferimentos leves. O indivíduo acabou saindo da pista e capotou aqui na lateral da pista e acabou ficando preso dentro do veículo. Chegando no local, a gente verificou que ele estava ali dentro. Provavelmente uma lesão de ombro ou parte superior do braço, também tinha uma lesão no crânio dele, um corte ali, mas nada muito grave. Só teve um cuidado bem importante na retirada dele do veículo para preservar maiores lesões e principalmente preocupado com a coluna cervical dele. E após o capotar...